Passando na BRF aqui agora Salve, salve galera, né? De um 20 por cá mais uma vez Passar aqui na BRF agora Indo em busca de mais um flogamento Você tá doido? Os caras tudo sem carteira, sem documento nenhum Passando na BRF A gente tá perguntando se o documento tá atrasado Eu falo que isso aqui é só 5 anos Só 5 anos de documento atrasado Você tá perguntando se o documento tá atrasado? Eu acho Eu acho E aí, Xande? E aí, Xande? E aí, Xande? Olha o WhatsApp aí E aí, Cauê? E aí, Vant? O Rabicozinho Olha o outro errando macho Tu é doido, Jaro Vem busca ali, da caixa de barreiras Meu Deus, meu Deus Olha isso aí Olha, olha, olha aquele Aquele rodatrenzinho, véi Tá vindo da câmera boa Oxe, minha câmera é de funder, pai Olha, véi Meu sonho é um dólar desse, ó Meu sonho é pra dar relo, diabo O que é que tá relo? Oxe, não pode entrar aqui, não tem É, vamos pra ali, aham Chegar aqui agora, aqui no lugar do Flogamento, né, você tá doido Entra por aqui, doidó Por ali é contra mão Por aqui não, vai lá na frente Oxe, aqui é pra entrar na Cargill Entra aí, ó Tá certo, fi do cabrão Tá certo, fi do cabrão Vamos lá pegar uma direção pro carro E você dá um carro pra lá É Ó aquele verde, véi Frente e baixo É, claro que paga esse Deixa o carro aqui mesmo, não é não? Deixa ele pra onde? No estacionamento ali, ó Porra, véi, faz a curva ali, ó Ó o carinha do céu Tá acertou lá É esse cara Desgraçado Olha, olha esse Fil*** Aí deu uma Aí deu um 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 Aí 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 É Não entra entrando É ra Sim cê tá doido Chegando aqui no lugar dos flogamentos, né Cê tá doido É Esse aí é show, viu hoje é isso, e aí Xande, viu a cara da camininha feia ali, olha o elemento bonito, e aí cabelinho Poxa, ainda pegou, doido, você tá doido, ó, esse bicho é o viado, viu, essa é essa, agora é só esperar os caminhões passarem, né, você tá doido, você tá doido, você tá doido Tamo aqui em Barreiras Bahia, tamo aqui na frente da caixinha do carro, o que você tá passando nem carro? É, puta, deixa eu... Não tá passando nem carro Não pode andar mais não, mano, é, se você vem de frente É, se você vem de frente Opa, tá vindo um maço ali, hein Opa, coxa, mas vai passar por aqui, hein Valeu, né, vindo um vídeo Opa Vindo um vídeo Que desgraça Valeu, velho, vindo um vídeo Vindo um vídeo Vindo um vídeo, vai gravar essa prazer Vai regular Vindo um vídeo Vindo um vídeo Vindo um vídeo Vindo um vídeo Tchau Vindo a 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 Aí, ó, pô Agora nós vamos jogar o lixo no lixo Sai daqui Vem cá, vem cá Vem cá, lixo Joga o lixo no lixo Eita, lixeira grande Uma lixeira desse tamanho não tem boca, moço Não tem boca Eee, sentador Não sei se sou culpado ou não sou eu 2x2, Jarubu Oxô, o carro amarrado E aí, Oxand E aí, Cauê E aí, Cauê E aí, é os verdureiros, é Como é que os verdureiros fazem? Vai, vai, vai Vai, 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 menino bonito Vai, cara Foi como eu tô vendo o vídeo lá Ah, cara Filho da puta Por quê, véi? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Gravou, cara? Gravou Não tá com a peste de ter gravado, não Tá sentindo agalado, eu sei Filho, você já tá gravando por cima aqui Bota não, Vícola Perdeu o vídeo Perdeu o aporte, já cambia aqui Perdeu o vídeo Perdeu o vídeo Só continua Do meu fã número 1 Vou botar a bandeira Daquele fã número 1 Eita porra da puta Eita porra da puta Eita porra da puta Quebrou Não bota? Eu quero é ver eu não botar isso aqui no vídeo Filho Isso aqui é o Making Off É o Making Off que tá 242 Fazer igual aquele lá no vídeo É, mas 2015 doido É, mas 2015 doido É, mas 2015 doido O Making Off É isso aí povo Terminando mais um vídeo aqui hoje hoje foi o dia de fogar é doido nós vai tentar não é que não passou quase nada não e a música do é doido é doido jogar o lixo lá e mostra o lixo aí é nós é isso da miséria ele não quer agora bora para o nosso transporte né e aí destrava aí destrava aí tu é doido arubou ó ele tem a larga toma aqui velho desgraça ninguém vai pegar aí o meu deus do céu não vamos com o vídeo fechado eu botei gasolina aqui para que o vídeo fechado é tem que ir com o vídeo fechado por causa do ar pois é né oxi eu sei por ali desgraça eu não sei que é o que parou para botar o cinto ali para não né Gostei se a gente parou, meu filho. Vou botar um cinto. Obrigado, cara. Que graça que a gente falou aí, velho. É o que ele tá dirigindo, né, velho? Para aí pra colocar o cinto aí, Dan. Eu cheguei a perigão. De quantas mãos, meu filho? Só um, é? Tá aleijado, velho. É aleijado. Olha os paredes do seu ladrão de chuveiro passando aí. O povo do G10. G10, vem me buscar. Que graça. Ai, bolsa. Bora xingar pra um ouvidor não tá calculado, tá? Não, cê é doido, é? Tá xingando aqui a verdade toda? Não. Esses caras, moleque que é lá. Eu tá no Maestro, não sei nem que tá aqui, tu já aparece lá. Aham. Um abraço é do... A do empresário, José Raul. Vamos, pelo amor de Deus aí, irmã. Eeeeee! 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 Cortou a gira. E para onde? Eeeeee! Fala pra ninguém! Fala pra ninguém! Fala pra ninguém! Meu Deus do céu! Ei, o divórcio tá queimado na VNP20. Nós estamos no Faroal. Mas tá queimado mesmo, mano. Dá uma quebra, dá uma quebra. Vai, desgraça! Para! Desgraça! 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 Para, não dá uma quebra de asas não. Você quer matar, não. Pega, eu dirigi agora, viu? Eeeeee! Vai dar uma flanela, mano. Fala pra ninguém! A da flanela, mano. Fala pra ninguém! Vem dirigir assim agora! Vai dar uma flanela! Vai dar uma flanela! E aí, eu tô sem risco aqui! Fala, rapaziada! Se chover já era, viu? Não chuveiros passam nem? Fala pra ninguém! Eu tô vindo passar a zona na cidade que falou ali, ó! Bora! Bora, bora! Olha o palo aí! Ei! Passa no hino da feira! Passa no hino da feira! Olha, não é aquele abraço! Vai! Pum, pum, pum! Não, não fora de mal! Olha, não é aquele abraço! Vai meu filho! Ei, pulega! Ei, pulega! Ei, pulega puta! Não fala não, desgraça! Não fala nem aquele abraço! Não fala desgraça, meu homem! Ei, carai! Não fala nem aquele abraço! Olha ele! Caralho! Caralho! Não precisa sair lá de aqui na foto! Caralho! Morreu! Ei, pulega! Ei, pulega! Ei, pulega! Ei, pulega! Ei, pulega!